Fala galera, beleza? Vou apresentar pra vocês aqui uma proposta pra gente fazer aquelas metas anuais que a gente normalmente faz todo início de ano e raramente a gente cumpre de verdade. Vou começar aqui com essas seis, que eu acredito que sejam bem simples, e a gente propôs aqui em quatro categorias que são fundamentais. Primeiro aqui são as metas financeiras. Qual que é o primeiro quesito básico que a gente tem que ter? Zerar de vez as dívidas. A gente já tem aqui no link da bio algumas sugestões pra como se começa a fazer isso, tá? As sugestões estão ali, já tem material próprio pra isso aqui, vale a pena dar uma olhada. O segundo é ter pelo menos R$ 1.599,84 investidos até o final do ano que vem. Aí a gente volta naquela meta bem simples também de R$ 133,32 por mês. Vamos começar aproveitando a Selic que tá alta ou um tesouro direto, fazendo esse aporte aqui de R$ 133,32 por mês, que no final do ano vocês vão conseguir aquela meta ali. É o mínimo proposto. Meta profissional, me qualificar mais da minha área, independente da área que você tiver, tá? Então leia mais, estude mais, seja mais profissional naquilo que você faz, que vai te ajudar consequentemente nesse próximo item aqui dos investimentos e a zerar suas dívidas. Vocês estão vendo que a gente tentou entrelaçar todas as metas pra fazer a coisa ficar bem factível pra todo mundo, tá? Meta intelectual. Gente, isso aqui é fundamental. Você só se qualifica na sua área e só consegue melhorar a sua condição financeira se você investir um tempo em você. Ler é importantíssimo. Hoje, com o advento da tecnologia, a gente consegue muito fácil fazer estudos, ler livros. Aqui mesmo a gente já tem a proposta de dois audiobooks que estão disponíveis aqui pra vocês, tá? Então, ler pelo menos um livro por mês. Fundamental. Metas pessoais. Atividade física diária. No mínimo, uma hora por dia. No mínimo. Vai oxigenar mais seu cérebro. Vai te ajudar a ler melhor. Vai te ajudar a entender melhor a qualificação que você vem buscando na sua área. É fundamental. No mínimo, uma hora por dia. Tá certo? Então, assim, a gente tá aqui com uma, duas, três, quatro, cinco, seis metas bem plausíveis pra todo mundo pro próximo ano. Beleza? Tamo junto. Rumo ao topo. É só o começo. Não esquece de seguir a gente pra mais dicas. Beleza? Valeu.